Olha aqui o bonito, já está no X1, já está de carapinha na mal, será que vai tirar aquele capinha na cabeça? Então e essa capinha no dedo do pé? Ui, já tomou ele, capa! O que andas, Chico? Eu aqui ia falar do capinha no dedo do pé e o homem dá a mesmo capa, meu. Quinto, obrigado pessoal a todos, muito bem-vindos aí à live, meus trocos. Holy shit! Ok, maldinha, Sandro, obrigado. Olha o capão! Holy shit! Olha o Chiquinho! Malta, será que algum jogador... Gaste 2100, ok. Ganhei 1.90, ok. Pestei 120, ganhei 160, só Rodrigo. Posso criar sala de AW? Oh, 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 o Imp. Podes criar sala de AW, podes, meu filho. Mas antes de pôs o ID e a passe, tens que passar por sussurro para o Macedo, ok? Entendido? Consegues, percebes o que eu estou a dizer, Imp? Sala de AW em squad, emulador, não. E tens que passar ID e passe para o Macedo, primeiro. Porque o Macedo tem que fazer aí uma partilha. Está bem, não é, meus meninos? Ora bem, o Chico nunca mais sai desta. O Pedro e o Bisqui. Malta, estão aqui dois para dois, meu. Qual é a dificuldade do Pedro? Qual é a dificuldade que o Pedro tem de fazer X1 com o Zero K? Qual é a dificuldade do Pedro e o Zero K para fazerem um X1 enquanto o Chico está a fazer com o Bisqui? Há aqui alguma falta de compreensão nisto? Ora, tomou aquela bolinha? PEDS, HALY SHIT!